Fala galera, com o P.C.R.E.S.T.R.E.N.E.K. Mais um vídeo do GTA IV junto com ninguém. Tô acostumado a falar junto com alguém. Só que, enfim, tá sem ninguém de novo. Na época que sem vídeo. Quer dizer, com um vídeo, mas só recrépito. Mas enfim, os resultados. O canal tá pouco vídeo e ele merece mais vídeo. E o objetivo de hoje no GTA IV é pegar o helicóptero lá no aeroporto. No caso, eu já peguei o iPoint. Então vamos nessa. Eu vou direto pro objetivo. Ah, direto pro M, né. Porque, ó. É bala. Tá correndo. Tá correndo. Tá correndo. Tá ligação direta. Fica em primeira pessoa pra ficar bala. Ixabala. Vou ver esse caminho que é melhor. Rapaz. Não. Melhor não. Ih, controle começou a bugar. Ah, não. Colabora comigo. Rapaz. Ah, esqueci. Pronto. Nossa. Passei direto. Ih, policial não deixa. Sai fora, homem. Não deixa em paz. Caramba. Não. Pega a metraedora mesmo. Caraca, empinei. Dão de trouxa. Curar o pneu. Fio da mãe. Fio da mãe mesmo, hein. Eu quero a mãe. Aqui. A próxima. Vira com tudo. Não com tudo. Perdoa o dono. Ah, meu Deus. Quebrei o vidro. Quebrei tudo. Quebrei tudo. Não é? Não é? Vamos lá. Nossa. Tá fechando. Uh. Vira. Eita, Pri. Me metralharam. Eita, Pri. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Quem é o piloto aqui é o recreco. Me trai. Meu Deus. Esqueci. Tem que olhar pra mim. Ah, policial não. Tá estragando no caminho, ó. Amor. Estragou minha alta de fogo. Hum. Esse tronco de árvore. Tá pegando fogo, bicho. Meu Deus. Corre. Vai explodir. Não. Ai ai. Corre. Não fica aí largado. Nossa. Vou morrer. Vou morrer. Morri. Ah, mano. Eu quero ficar largado no chão. Cara, rapaz. Nossa, mano. Que raiva. O cara. O policial chegou tudo me empurrando. E prendeu na árvore e explodiu. Vai levar na ferro, mano. Continua. Se eu perder as armas, ó. Não vai mais usar chique. Nem. O que vai ficar em cima. Vai correndo, velho. Olha. Tem esse carrão aqui. O do drell. O do drell, não. O do drell, não é? Tá caro. Mas rapaz? Tem um aqui mais bonito. bem bonito o mo o o o o o trocho ainda ficar no carro fecha as portas o dinheiro não bater puxado um peguei a rota errada o gps carregando aí foi nossa nossa mano que que é isso o controle colabora lá é o nosso conhecer o lugar isso aqui tem uma rampa enorme não é isso aqui não eu não sei eu acho não é esse não nossa tipo sai da frente nossa mano se eu não tivesse virado ali o lapar pegou caminharado quando o carabão é o tunívio aí vira aqui ai o da mãe sabe que eu quebrei o vidro e o cara já foi nega metralhadora achei eu cheguei a zero pra ele nossa sai correndo troca sai correndo eu faço carro carro cara tão de milhões de distância só por um negócio o homem se é muito lindo nossa atirei justo um cara que nem conheço ali no campo e olha um carro e já era com pouca vida já vamos entrar caraca mano com essa dozona aí mas tá lá lá cheguei no mato foi num lugar que nem queria aí tem que pra ver e aí é o carinho da frente de outra trouxa ficou parado e r e troxo batacá e não O negócio é mais duro que uma árvore de ferro, homem, você é dele? Vamos lá, aqui não. Sai da frente, Jota. Amei, fui bem no meio. Não, não dá, meu pulo é fraco. Pulou, sai. Nossa, tô com um de vida, já era, já era. Vamos rir. Nossa, que bando de trouxa, mano. Como é que eu vou um tiro desses nessa velocidadezinha aqui? Que trouxa. O policial aí não serve nem pra morrer. Corre, homem. Tá preguiça, vai dormir. Sai da frente. Corre, você trouxa. Ele, quase que eu tiro ainda. Tô com um de vida. Um tiro qualquer, is dead. Pega esse carrinho aqui. Pega esse carrinho aqui. Proteção. Vocês nunca vão me matar desse jeito. É mesmo, é. É. Como sempre, não tem helicóptero. Mas tudo bem. Eu vou zoar aqui no aeroporto. Vira com tudo, homem. Não sei o que eu vou fazer. Eu sou muito mais rápido. Portanto... Esse bug é muito da hora, mano. Olha aqui o que que acontece. Olha aqui o que que acontece. Eu vou subir em cima de um avião, galera. Meu próximo objetivo. Acabou a bala. Só que não. Olha aqui, homem. Nossa. Que isso, homem. Nossa, mas não vai que nem trouxa, mano. E o avião não tá nem aí, né? Já digo se tem alguma coisa. Ai. Caraca. Meu Dendy. Sou suicida. Nossa, o avião ali troca. Meu Deus. Galera, não sei se esse dia. Eu vou morrer. Ai. Nossa. Galera, se vocês querem que eu morra, então que eu morra. Ai. Não era pra ser assim, mas tudo bem. Agora que chegou o helicóptero. Não, o helicóptero da polícia. Hum. Galera, eu tive uma ideia. Eu já volto. Ó, galera. Eu acho que eu vou conseguir. Eu só preciso achar um lugar pra esconder. Ai, começar a atirar no... No cara do helicóptero, galera. Ai, eu vou conseguir. Rapaz, só fica difícil. Porque esse controle aqui... Não tá aguentando é nada. Isso, obrigado. Tô com um de vida. Sai da frente, moça. Isso é urgente. Pra eu conseguir pela primeira vez meu helicóptero. Tem que achar um... Tem que achar um... Agora é o fim. Só morro, por favor Rapaz Agora sim Ah não, homem Morri Passou direto Galera, galera Como assim? Vou explicar o que aconteceu Veio o cara de sniper de helicóptero e me matou Vou acabar com isso de uma vez Aqui Fica parado Vai, né? Isso aqui da mãe Da headshot ainda Headshot Headshot Aí, o helicóptero tá vindo Agora eu preciso achar um lugar pra me esconder Aqui Pronto, tá bom Ah não, essa estrada aqui é sem fim Sem fim Endora de aventura Nossa Ai Morri Putz, que trouxa Não, não, não Ai, ai Ai, 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 ai Ai, vou virar Nossa Errou Tô radeirando o carro Carro bonito Pena que eu me traei Ah, yeah Não Cheguei no aeroporto e nem percebi Lá, pai Vou ver se tem helicóptero Se não tivesse a minha última tentativa, galera Tentativa Sai, policial Se eu Boto Tá pegando fogo? Não passa nada, não Olha o policial de boa Nossa, meu clone Sai daí Sai daí Sai daí Ah não, ao contrário Boto Aqui na frente É aqui Aí Agora é só vira Ai Nossa Que bom Aí Sai Sai, seu merda Não Aí Tá na minha frente Errou Aqui não Já era Não tem helicóptero Então deixa eu virar uma ideia Para o carro Parei o carro bonito, né Sai correndo Sai correndo Que eu tive uma ideia My eye Tá me matando Fica, mano Nossa Ganhei Ganhei Nossa, mano Peraí 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 Morto Acompanha Acompanha Comigo Ó Segue o meu ritmo Uh Tua É Você tem que ir No meu ritmo Chega Atrás Aqui, ó Hum Boiola Ninguém atrás de mim Para o carro, né Peraí Primeira Nossa Errou Errou Agora é só O desmaiar Que merda Que merda Ai caramba Nossa Tá dando tiro Tudo atrás de mim O ponto de vida Eu vou conseguir Eu vou conseguir Não Abaixa Cadê o helicóptero O homem Ah E? Ah não Ah não Galera O vídeo Eu tenho que ficar por aqui Nossa Mano Ih O cara É o rei Da Sniper Nossa Galera O vídeo Eu tenho que ficar por aqui Se inscreve no canal Like no vídeo Para ver o que o vídeo Falou Depois dessa Nunca mais Se inscreve no canal